Hoje eu fui no natal, daí eu vi o papai noel, vi outro papai noel, outro papai noel, papai noel de verdade, fiz um pedido pra ele, papai noel de mentira, também fiz pedido pra ele, vi a meia do papai noel, vi o saco do papai noel, vi o peru do papai noel, vi uma bola gigante do papai noel, daí eu virei o papai noel, papai noel pisando em presentes, ele me deu um presente, vi mais presente, mais presente, vi um presente pequenininho, daí eu virei um presente, vi um urso de natal, vi uma árvore de urso de natal, vi uma árvore de natal, outra árvore de natal, uma árvore gigante de natal, daí eu virei uma árvore de natal, vi uma árvore de panetone, vi mais panetone Chocotone Comi um panetone Vi um pavê Era só pavê Mas eu quis comer Daí eu vi um presépio Vi um camelo Sentei no camelo Vi Jesus Vi um anjo Vi a Ivete Sangalo Vi um rei mago Outro rei mago Mais um rei mago Rei mago Rei mago Vi biscoitos de natal Comi um biscoito de natal Assisti um biscoito de natal Assisti biscoito de natal Comendo biscoito de natal Vi a mamãe noel Comi a mamãe noel Vi outra mamãe noel Ela era casada Ela tinha dois maridos Vi neve Vi um amigo Vi um amigo secreto Vi o Roberto Carlos Vi o Incrível Ru Vi um trenó Sentei no trenó Voei no trenó Vi um viado Vi um viado voador Voei com o viado voador Vi boas festas E esse foi meu natal